Fala galera, boas-vindas a mais uma edição do Giro My Angels, o seu programa semanal aí de draft. Lembrando que a gente também tá no 23 Mágicas, toda sexta-feira de manhã, qualquer plataforma de áudio. Então, pra quem ainda não conhece o Giro My Angels, a gente faz o review aí das decklists vencedoras da Liga My Angels, que é o nosso torneio pra apoiadores que rola toda segunda-feira. Se você tiver interesse, é só colar lá no Apoia-se. O link tá aí na descrição do vídeo também pra quem tá aí no chat, pra quem tá vendo na Twitch. Então, vamos lá. Essa é a sétima edição, vão ser nove etapas a Liga, tá? E depois a gente tem o Top 8 com transmissão ao vivo. Então, essa semana tivemos 43 pessoas inscritas, dividimos em cinco mesas, as mesas B, C, C, D e E com oito players e a mesa, a mesa A com onze. E aqui a gente teve dois resultados 3-0, em férias e gamitos. É, primeira vez participando, ambos. Então, parabéns aí pra galera. Bora checar aqui o draft, começando com em férias. Deixa eu só salvar aqui no bloco de notas. Então, vamos lá. P1, P1, Urakai Berserk. Ô, louco, isso aqui é muito agressivo, velho. Birthday Escape no pack, Hali. Tem um Boquita, tem um Mori Amaralder, que é uma carta bem forte. Eu achei isso aqui muito agressivo. Eu nunca faria esse pick, mas... Pra mim, pessoalmente, eu acho que Birthday tá acima tanto de Boquita quanto Mori Amaralder. Não acho que tá muito errado você pegar uma dessas duas cartas, dependendo de sua preferência. Eu não acho... Se eu fosse pegar uma carta vermelha, eu pegaria Amaralder acima de Hali ainda. Eu sei que você tenha muita preferência por Izete, sei lá. Mas, nossa, mesmo a Nizete e Mori Amaralder parece bem bom. Mas ele é fácil de Birthday Escape aqui, eu pessoalmente. Acho que do Kyber Sercur, tipo... Seria a quinta carta aqui do pack, esse pá. Mas é, depois dessas quatro aqui. Mas vamos lá. Pegando preto agressivamente também, tipo... Ser uma estratégia também, né, mas acho que eu prefiro Birthday ainda. Aí o pack 2, Tormento de Gollum. Beleza, você começou com uma carta preta aqui. Acho que a melhor coisa pra você seguir é Tormento. Shadow Summoning é uma opção também. Não acho que é uma má escolha aqui. Mas as duas cartas fazem mais sentido. Mas é, no mundo que você pega Birthday, teria um Enraio também. Então, massa. Continuando, pegando só as cartas preta. Mordor Mustard. Beleza, ainda tá ok. Bastante carta azul no pack. Suiting, Arwen, Gandalf. Tudo umas cartas bem interessantes. Dreadful. Beleza, Mordor Mustard. Uma mesa normal. É bem provável você pegar uma carta azul aqui. Se roleta outra, né. Aqui é uma mesa com 11 pessoas. Então, é um pouco diferente a fita. Mas beleza, mantendo aí o Monoblack. Três boas comuns. Aí, eu vou dar uma Portas de Durin. É, opção preta aqui não tem. Azul também não. Vermelha também não. Tem um monte de carta verde. Tem uma carta branca média. Portas é uma coisa mesmo. Mas e aí? Você vai esplachar Portas no seu Raktos ou no seu Golgari? De preferência o seu Golgari. Você tá vendo esse monte de carta verde. Talvez você tenha uma expectativa que verde vai rolar. Faz um Golgari com Portas. É uma coisa. É uma coisa. Eu acho que o Upside da carta aqui, com certeza você pega. Então, você não termina nesse tipo de coisa. Você não tá perdendo nada realmente. A próxima melhor carta aqui é Mirror Mer, sabe? Mas eu acho que vale mais a Portas mesmo. Patro, ok. Tipo, não acho nenhuma dessas cartas nada demais. O Alip eu acho bem medíocre. Parece bom, mas é bem medíocre. Aí, pick 6. Warne, tá? É uma das melhores comuns. Verde. O Porter também. Essa ideia aí do Golgari e Mirror Mer. Aqui eu acho que você tem que pegar Many Partings. Se você quer jogar com a Porta, você tem que pegar Many Partings aqui ao invés de Mirror Mer. Eu acho pra garantir o... Pra já melhorar a sua base de mana, saca? Acho muito agressivo essa Mirror Mer aqui. Se verde estiver aberto, você vai ver várias. Sei lá. Parece que tá mesmo, né? A gente vê Duny Den. Tem Shary Terra, seja lá no Splash. Mas eu acho que essa é a fita. Tipo, é muito melhor você usar Many Partings pra Splashado. Que ter que botar esse terreno em color Fiddaço no seu deck, sabe? E aí você ainda faz alguma coisa com a Fudge depois. Tipo, se achar o Velho Salgueiro Homem, por exemplo. Tem um mundo que você muda de cor aqui, tipo... É, eu não acho que esse Elf importa. Ah, essa Facosa fracona, beleza. Então como é que terminou o pack 1? A gente tem 3 cartas pretas, uma Patrol. Então 3.25 cartas pretas. A gente tem umas boas 3 cartas verdes aqui. Warne, Mirror, Mirror, Dunedin. Aí a gente tem a Portas. E um Protect of Gondor. Beleza. Voltar o draft. P2, P1. Injogável, mas em comum. Kerben, beleza. Beleza. Pega o Kerben aqui. Segue a vida. Continua aí no rolê do Golgari. Uh, Sunwise e Ganji. Ah, é por isso que eu acho que cada Mini Partings que você passa te custa muito, saca? Porque aí é no verde que você tem facilidade pra usar essas outras cartas, né? Eu acho que Mini Partings é, tipo, dispar melhor como um verde. Porque é a fita de fazer essas coisas, saca? Sunwise é muito mais fácil. Você já tem uma Mini Partings na pilha do que agora que você tem que achar outras. Aí, putz... Eu pegaria o... Se você sabe que você vai jogar de verde, que eu acho que aqui tá bem provável. Tipo, já que você já pegou Sunwise e Porta e um monte de carta verde no final do Pack 1. Eu acho que é muito melhor pegar Steel Decoa, né? Isso aqui é uma remoção mesmo, sabe? Isso aqui é uma trick meio medíocre, assim. Então, aqui eu acho que é mais interessante essa carta. Aqui, Warne, beleza. Mirror Mirror Guardian, beleza. Tem a opção do Great Hall também, que é bom quando você tá bem forte numa cor, né? Não sei se é o caso aqui, porque o Great Hall casta o Sun e a Porta, né? Mas deve ter que você não pegar o Great Hall como tendo base também. O Great Hall é interessante quando você tá muito base numa cor. Quando você tá jogando um deck de duas cores e tá tentando enfiar uns Great Halls, você tá perdendo... E suas cores estão inconsistentes, sabe? Seu deck tá muito dividido. Então, se você tá bem fundo no verde ou bem fundo no preto, o Great Hall fica mais interessante. Mas beleza, Mirror Mirror. Mas é, você quer splashar uma hora, você tem que pegar o Fixing, né? Eu não acho que a coisa lá basta, velho. Ai, como é que chama? Shire Terra-se lá. Shire Terra-se é muito ruim. Ai, aqui Vanguarda vs Mordermuster. Bem interessante esse pick. Tipo, mais duas comuns bem sólidas aqui. Eu não tenho muita certeza, não. Algo me diz que eu pegaria Mordermuster, mas as duas cartas são muito próximas. Esse pick é bem interessante. Não acho que tá errado, assim, pegar Vanguarda, não. E Rescue, beleza. Especialmente legal no verde pro Shonker, né? Pick 8 Warbeast, eu não acho que importa. Aqui tem um Fixing pras suas portas, ó. Envelope. Nossa, meu Deus. Ah, e a Medicine, tipo, você pega a Medicine na roleta, sabe? Por isso que eu acho que você tinha que pegar o Byte antes. Essa carta volta, mas você não tem que picar ela cedo. Beleza, P3, P1, Voracious, Felbeach, acima de Cribain. Fita aqui não tem nenhum ramp, né? Seus drop 3 tem 2 Mirrormare Farmer, 2 Mirrormare Guardian. Eu olhei o Farmer aqui, mas Farmer não conta, né? Um Berserker. É, beleza. Tá faltando uma coisa grande também. É que você tem esperança de ter os Ent e os Trollers. Você também não viu nenhum. Então acho que tá justo pegar a Felbeast aqui. Mais cedo, assim, no draft, eu acho que o Cribain é melhor. Mas aqui faz sentido, concordo. Ents Fury, boa carta. Aí, ó, o Salgueiro. Outra coisa que a Many Partings melhora muito, saca? Melhora muito a Many Partings. Eles tem uma Food de Graça pra usar o Salgueiro lá. Cavalo eu não entendi, mesmo. Se fosse pegar um Cavalo aqui, pegaria Bill Pony, que é uma boa carta e dá duas Food pro seu Old Man Willow. E se você for Splashar Sunwise, você consegue Splashar Bill também. Eu realmente não saquei. Talvez seja um Miss Creek, sei lá. Essa carta eu nunca usaria no deck, especialmente se tivesse um Ent no Pack. Warne, Sting, beleza. Interação assim. É, vai Splashar Hobbit Sting, né? Ambush. Pô, meu anjo. Por quê? Por que você odeia essa carta? Beleza, terminou com duas Aranhas ainda. Vamos ver o deck final. Opa. É, saca. Tá Splashando Porta com duas Fontes. A Montanha é um Shire Terras e, tipo... Deia ter altos Many Partings. E aí você tá botando Brandywine Farmer no deck. Eu acho que é bem grave também. Então, os Land Cycling, os Many Partings... Morcego é injogável. Então, sei lá. Pra mim, tem vários pick-off, assim. Mas é isso aí, Shonkers. Parece criatura grande e ataca. Não tem KO, não. Especialmente num spot de draft, assim. Vai pra cima. Mas é, eu acho que eu teria feito várias escolhas diferentes durante esse draft. Mas tá aí o deck final, o Golgaria. Eu acho que com certeza o Golgaria era o deck certo pra montar aqui. Mas é, pra mim podia estar várias peças diferentes. Mas é isso aí. Parabéns pelo 3-0. Vamos lá. Quem mais fez 3-0 aqui foi Gamitus. Gamitus começou P1-P1 com Gandalf Sanction. Nossa, eu não consigo gostar dessa carta, né? Da Sanction. Mas eu acho que beleza, sabe? Você quer pegar P1-P1. Hoje em dia eu tô achando que o Gandalf é melhor, na moral. Não tava botando muita fé no Gandalf até eu jogar um pouco mais. Eu acho que eu preferia pegar Gandalf acima de Gandalf Sanction P1-P1 hoje em dia. Se eu me perguntasse em outro momento no formato, eu pegaria Sanction. Mas agora eu acho que eu pegaria o Gandalf. O Gandalf é muito quente. O 2-4 Flash. Nossa, joga muito bem. Aí fazer a sua suiting, comprar cartas, seus Birthday Escape, comprar duas cartas, o deck fica muito obsceno, muito rápido. Isso aqui tá em jogo. E o Gandalf você ainda tem a D-Mill e tal, né? Joga em mais decks. Então, sei lá. Mas eu acho que é uma opção também, saca? Porque também quando você passa uma Gandalf Sanction, a chance de outra pessoa entrar no Izet é muito mais alta. Mas eu não acho que o Gandalf Sanction é tão necessário pro deck, sabe? Eu acho que dá pra duas pessoas montarem Izet na mesma mesa também. Enfim. Mas mesmo com 11 pessoas. Eu acho que iria de Gandalf, mas é a próxima. Mas eu acho que a galera em geral super-stimida, isso ali é um pouco demais. Esse é o ponto. Malhur. É. Nossa, triste, hein? Esse pack realmente não... Ai, o que a pessoa pegou aqui e passou a porta? Será que era um incomum azul, velho? Marcos X, foi esse? Ah, tinha um Elmer. Uau. Então, é, pegaria Elmer acima de tudo aqui, mas nosso pack fraco, velho. Fraco, fraco. Mas enfim, Sanction Malhur. Marro é a melhor carta aqui, eu acho. Não jogar Aerox ou Ascension, mas é isso, você pode... Não dá peso nenhum pras duas. Aqui eu achei bem inteligente pegar o Quarrel's End. É a melhor carta do pack. Mas joga com seus dois piques, né? Seus dois primeiros piques. Então assim, mesmo que tivesse uma carta azul ou preta aqui decente, que no caso não tem, acho que era tipo um Tirebreaker a favor de Quarrel's End, né? A não ser que fosse uma carta muito melhor. Aí, pick quatro, Rescue, ok. Pensando se deu pick melhor aqui. Dreadful não é melhor que Rescue, na real, saca? Porque assim, eu acho que Rescue tem deixado um pouco a desejar. Eu joguei bastante com essa carta no começo. Quando eu tava jogando bastante de Golgari, de Abizan, né? De Orzhov e tal. Eu acho que sem os bichos de Land Cycling, você termina usando muita mágica, sabe? Tanto no Dimir, quanto no Rakdos. Você tem muita mágica que amassa e tal. Então, sem os eu achei que ficou meio esquisito, sabe? Pelo menos quando você não tem ainda o coisa. Porque pensa aqui, com as primeiras cards que você pegou. Você tem Quarrel's End, Malhur e Sanction, sabe? Tipo, o Carl's End você já não devolve. A expectativa que você tiver de Dimir é que você tem poucas criaturas. E a Lauren Revealed também não cicla. Aí você tá de Rakdos, o Olifante é meio ruim. E você tem muito amassa também, sabe? Então, acho que isso aqui é mais uma carta, tipo, Golgari. Ou uma carta perita mesmo, mas aí você precisa ter os Trolls, sabe? Ou umas cartas baratas você vai trocar, mas eu não sei. Dreadful cresceu bastante, né, Hedge? Eu tô considerando que é melhor pegar Dreadful do que Sans num pick desses, sabe? Porque assim, eu tava indo automaticamente no Sans mesmo, mas... Assim, eu tenho pensado no formato, eu acho que Dreadful na real é melhor. Tipo, e eu só percebi isso agora, sabe? Porque é uma mágica também que você mantém, assim, na ideia da Sanction. Porque eu acho que Zeth é bem melhor que Rakdos também. Não que você tinha outra opção aqui, sabe? Eu acho que você ainda pega o Malhur, mas eu acho que se for pra escolher, saca? Entre terminar de Zeth ou de Rakdos, eu prefiro Zeth. Eu prefiro Dreadful do que Rescue. Até em geral, assim. Maneiro. Porque aqui, por exemplo, você pega outro Quarrel's End. Quarrel's End eu acho que é uma carta que é bem melhor no Izeth que no Rakdos também. Assim, você usa em qualquer deck, mas no Izeth ela é ativamente forte. Ainda mais com a Sanction, né? Porque aí você pode jogar duas mágicas no cemitério. Chuchar a Sanction bem rápido. Aí, aqui, essa é a fita, é. Você tá indo pro Rakdos. Aqui eu acho que é a mesma coisa, sabe? Aqui não é uma carta preta, né? Igual o Rescue. Tipo, isso aqui, em teoria, joga nos dois decks. Mas isso aqui é tão medíocre. Zona, que o Hortank também. Beleza, pega o Arbiste. Mas o Hortank talvez vai ser mais difícil de você ter o Hortank no Poddraft. Talvez, também, né? Se você espera que azul seja mais contestado. Yorkish Mad, sim. É, aqui já ficou bem em osso. A gente tá vendo nem carta azul, nem vermelha, né? É, Mad é meio merda, mas dá pra usar. Aqui eu acho que dá pra fazer a mesma coisa. De pegar a carta vermelha. Mas é, a gente não tá vendo azul. Aí, beleza. Aqui vai pro Snarling Warg. Eu acho que é um pouco melhor você ter um Crush em um Warg do que dois Warg, talvez. Many Partings no final do pack. Flamesmith, sabe? Antsphere especulando. Aí o Threadful volta. Tá. É, não. É, não. Carta, cartas bosta também. Mas é, Many Partings no tanto melhor que Flamesmith. É, bota o Fé. Final do pack aqui foi... Correto, assim. Mas é, tá meio osso, velho. Nossa. A gente não viu. A última carta boa no pack foi Carl's End. Depois a Partings e Fury na sequência, né? Não tem bastante caminho aqui pra isso, pá. Não tá muito promissor, mas vamos ver o que acontece. Pack 2, Gollum. Beleza. Aí já falou, é, vou jogar de Rakdos. Vamos jogar de Golgari também, né? Não tem muito motivo pra jogar de Golgari aqui. Tipo, Many Partings e Antsphere comparado com Malchor 2, com Arrow's End e Warbeast. Acho que tem muito motivo. Mas beleza. Gollum. Ruon. Sauron. Ok. Então, vamos achar um Fixing agora pra... Eu tinha listado um Fixing aqui antes. Só que esse Shire Terras não seria melhor que essa Medicine, sabe? Talvez, tipo, quando você tá vendo que o Draft tá indo pra... Quando você vê que tá meio complicado de ver carta boa e você vê um Terras e talvez você pega, sabe? Pra, tipo... Medicine é muito medíocre, né? Mas aí já tinha investido nesse Sauron previamente, sabe? Pilargir, Pique 3. Ai, ai, ai. Por que eu tô com medo de ver dois Pique Azul na sequência, mano? Great Hall em cima de Terra. Ah, será? Absolutamente tudo que você quer Splashar é lenda? Se a resposta for sim, talvez. 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 É porque... Aí também... Que também tem coisa do Land Cycling, sabe? Porque Land Cycling joga junto com Terras e... E com Great Hall, não. O Great Hall tem muito problema, velho. O Great Hall não é de graça. O Great Hall tem muito custo de você tá num deck base uma cor. Saca? Se você tá, tipo... Sei lá. Se você vê um Great Hall no Pique 7. Se o seu... Do seu 6 primeiro Pique 5 for da mesma cor. Acho que o Great Hall é melhor do que... Do que Terras, você sabe? Porque... Porque aí vai te custar menos botar o Great Hall no seu deck. Mas se você tá no meio aí de várias cores, eu acho que é o contrário. Saca? Que aí se o seu deck é mais dividido por duas cores... Não tem isso. E aí é tipo, mais fácil você splachar várias cores. Aí o Great Hall é melhor. Porque aí você pode splachar um monte de coisa diferente. Quando tem um deck de duas cores... O Great Hall é incolor para as duas mágicas. Aí pelo menos uma emergência. Se eu uso do Terras e resolve isso. Agora o Great Hall não. É um que te custou, sabe? Tem uma estratégia de saída, assim. Aí tipo... É, agora aqui eu já não... Eu tô com medo já. Tem alguém vislumbrando um Full Grixis. Porque pegou um Sauron. Se você tá vislumbrando um Full Grixis, você tem que pegar os terrenos muito altos. Tipo aqui, Ringsight no Lux. Isso aqui não é nem jogável, né? Prefiro pegar um Pacifismo pro meu deck. Eu acho que num deck de três cores você não quer trick também em geral, sabe? Great Hall, Shellobbs. Eu já me perdi já. Hortank, Strider. Nossa, outras terras se passando. Eu já perdi aqui o entendimento. Vamos ver o que tá rolando. Então a gente tem várias cartas azul. Tem várias cartas azul. Tem algumas, né? Mas assim, Preto não progrediu muito esse Pac-2. Só um Golem, uma Ambush. Aí a gente tem outro Warbeast. Nossa, Gingles Fury é jogável at all nesse formato. Tem um Sauron também. Nossa, preocupação aqui. Trick 3, Square Ban. Square Ban resolve tudo, né? Foi bem no A3, é a maior passo possível. Gollum. Black Breath. Warbeast. Terceiro Warbeast. Botar status na mesa, velho. É isso aí. Torment of Gollum. Corpus End. Mandou um Gandalf pick 7. Ô, louco, velho. Pippin pick 8. Ô, louco, velho. O que é que essa galera tá fazendo? Como é que terminou esse draft aqui? Nossa, que doideira. Isso aqui foi uma viagem. Então, mandou um Rakdos Esplashando o Gandalf Sanction e Sauron. Oito cartas, oito fontes pretas, seis vermelhas. Dois Gollum, um Corban, três Quaros End. Quaros End pra achar as coisas que você precisa, né? Fogo de Hortank ali. Estacional. Tal. É. Olha, até que fez bom uso das cartas que conseguiu, assim, na moral. Ah, tem um Meneudor ali também, bota fé. Meneudor brincando o seu Corban. O seu Gollum. O Gollum é Livis, né? Livis. Hum. É, maneiro. Talvo é um draft complicado, assim. Tem, tipo, umas trick aqui, umas Curia de Guinho e da Acna, Fogo. Mas você tem, tipo, três Fim da Querela. E você pode ciclar essas cartas mega situacionais fora também. E aí você tem Chonkers na curva, sabe? Bota um Zwarg e uma Zwarbeast ali. É isso aí, velho. É, então, esse Great Hall aí que tá, né? Great Hall ajuda com uma horror. Mas é, completamente pior para a Sanction. Mas eu acho que a ideia aqui é que esses três Querela's End carregam esse deck, saca? Acho que é o raciocínio aqui. Seis Fonte Vermelha é um pouco de menos, né? Eu não sei. Eu acho que esse Fogo de Hortank podia ser uma... Um terreno a mais, mas eu não duvido que tenha ganhado mais de um jogo, saca? É isso aí. Parabéns pelo 3-0. Vamos ver quem mais estava nessa mesa. Boto ruim. Fez um 2-1. Mandou aqui um Celesne, a Fudge. Nossa, Frodo, San, dois Peregrin. Tinha uns cachorro aqui também. Aí tava esclachando. Acha a sua mãe, Frodo e San. Ah, isso é um Golgari, não um Celesne. Nossa, tô delirando aqui. Tinha uma Lobelia também pra completar o casting do Condado. Os Morcegos, claro. O que eu tava achando que não ia haver um Morcego aqui? É... 16 Lens eu acho que é bastante, velho. Tinha que ver o que tava de fora do deck, sabe? Mas... Mas com 3 Lens Cycling e 1 Mini Partings. Acho que dá pra cortar uns terreninhos aqui. Saboroso. Tinha que ver o que tá de fora. E esse senhor Bulldog. Dubai mandou um Golgari também. 3 Lens Cycling. Duas da Saga Rar. Eu queria ver se essa saga jogou legal. Tem um Omnitro Coach. É, então... Nossa. Meio osso aqui. Marcha. Aí, dois Morcegos. Wolf of the Grey Host. Beleza, né? Bacana com o Morcego. Interessante. 14 Lens. Aqui eu acho que tá mais correto. 14 Lens com 3 Encycling e 1 Mini Partings. E efetivamente 18 terrenos, né? Ah, tinha uma Halfling aqui. Nossa, Halfling muito. Ó, teve, velho. Halfling é muito quebrada. Jesus. Bacana. Bacana. Então as coisas subparam, assim. Acho que tudo isso é história de Morcego. Mas, velho, a galera faz o que dá, né? Eu acho que tava fácil essa mesa aqui. Ainda mais que tá draftando em 11 na mesa. O bagulho é bem mais difícil de montar uns decks. Ah, quem mais? Rafeiro. Mandou um 2-1 de Zetão. Forte no Burn. Aqui, com as 3 Flamengo e Ferreira. Não tinha nenhuma Inscription. 15 Lens. Aí, tem as coisas subpar, né? Os Peixe e Traição de Zengard. Acho que é meio foda também. Tem a Sansão ali pra finalizar. É um envelope só pelo... Pelo Mana mesmo. Sem nenhum fixe. Interessante. Mas, isso aí. Zetão. Mandando as Flamengo e Ferreira. Nossa, muita Spell aqui, né? Tem o quê? 2, 3... 6 criaturas. Não, tem mais 2 aqui. 8. 8 com 15. 23. 17 mágica. É, Sansão trabalhando. 16 tem envelope. Da hora. E Trai Japa. Mandou 2-1 de Boros. Nossa, 16 Lens e 3 Lens de Cycling. Agressivo. Não é que é negócio. Às vezes falta Playable. Mas, de usar menos terreno aqui, eu acho também. Eu quero ver na próxima edição, velho. Que a gente não tivesse essas mecânicas absurdas de cheitar terreno selvagemmente. Porque, pô, quando era marcha da máquina, a galera montava os decks com 15, 16 terrenos sem dó, né? Agora que a gente pode cortar a lenda e jogar com 12, tá vendo? É assim. Geral usando mais do que precisa. Aí, vamos ver. Até o final do formato, a galera começa a tirar os terrenos. Mas, veja, é tarde demais. E aí, no próximo, tenho que aprender a usar bastante terreno de novo. É muito legal o draft, velho. Mas, enfim, esse Boros tá bem bom. Os drop 2 aqui. Bastante os drop 1. Boromir é uma carta insana. Aí, tem, tipo, livro, Foray. Os Erker Brand com ralhos. Com bem bacana. Esse deck tá bem legal. Tipo, nem precisa, precisa, assim, de Telden, saca? Eu acho que esse Boros ficou bem bacana. Então, é isso aí. Essa foi a galera da mesa A. Valeu aí. Parabéns. E vamos pra mesa B. Vamos agora com a mesa B. Quem fez a 3-0 foi V. Vamos lá. P1, P1. Club. Nossa, agressivaço. Eu curto club, na real. Eu acho que dispai o pique aqui. É a única carta vermelha. Talvez é mais interessante você começar com a carta preta. Você ter a chance de roletar uma carta preta. Sabe? Eu acho que é mais interessante você começar com o Torment of Goal ou Troll. Se você pegar club, você não roleta nada, sabe? Tipo, nada necessariamente da mesma cor, sabe? Se você pegar club, aí você roleta uma carta preta também. Provavelmente. Tipo, o Lash ou o Rescue. É uma escolha aqui, mano. Interessante. Eu acho que é uma das melhores comuns do formato. Mas eu pergunto se eu teria pego o Troll ou o Torment. Tipo, Troll pela consistência. Pra gente ter um teto maior. Você tá evitando o preto mesmo. Ele sabe que a galera vai pra cima. Achei bem interessante esse pique. E aí, Luiz Boaner. Boa noite. Mas só pra quem arranjou um novo job, eu apoio só com o Liberal. Que acho que o Sérgio do Bem merece. Eu vou apoiar junto. É isso aí. Ai, 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 ai. Mas, pô, parabéns pelo trampo. Que bom que deu certo. Da hora. Xelob Zembo. Aqui eu achei muito agressivo. Você começou com o Clube. Tem uma coisa que eu tava pensando depois do draft do Nathan no Pro Tour. Reprível é bem pá, na real. Tipo, eu sei lá. Eu não tenho gostado tanto de Hack. Eu acho que Xelob Zembo chega aqui. É muito agressivo. Mas eu não consigo pegar uma carta vermelha também. Eu acho que, tipo... Tem um mundo que você roleta o Strider aqui. Você podia pegar o Pathfinder ou... Não sei se eu tô pensando demais aqui. Vamos pegar a Irwin's Gift e Reprise. Eu não curto muito começar com o Clube e a Ambush. É bom, na real, né? Tipo, a Ambush liga a Clube. Esse pau eu tô viajando. Sei lá. Assim, você pega uma carta preta, pick 1. Só que é bem mais confortável, né? E aí, Jordan? Beleza. Aí, pick 3 vem um Clame. Ok. Club, Ambush, Clame. Modo de Amaralder, pick 4. Uau, velho. Todas, Jordan. Fica aí no aguardo que uma hora chega. Modo de Amaralder, pick 4. Águias. Nossa, tá osso, hein? Pick 5 já tá osso, velho. Tem tipo um peixe, um Watcher. Beleza. Pega a Águias. Vamos ver o que acontece aqui. Haradrim, Spermaster. Clame Smith. Tentando entrar mais no vermelho. Ver o que acontece depois. Crusher. Aí, ver o Squire. O Gluck. Nossa, eu pegaria Crusher acima de o Gluck. Eu acho a vida inteira, né? Isso aqui é muito ruim. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Gronde. Fog, Gwerfingale, Elfus. Então, começa aqui com umas cartas... Opa. Ué, o que eu fiz aqui, velho? Olha só, dá pra você ver o deck e exportar ele. Que coisa, mano. Uau. Começou meio difícil isso aqui, velho. Então, a gente pegou umas cartas pretas ali cedo, mas o preto secou. Então, tem Shelob Zembush. Clean the Precious, umas cartas vermelhas no pack, Clube, Marauder, aí umas coisas que não importa muito. Gronde. Squire, Squire é bem osso. E tem um pacifismo branco também. Pacifismo branco é, tipo, todos os pacifismos ruins da edição. É o pior de todos. Ele custa 3, mano. Uh, Witch King of Angmar. Nossa, vai embora. Mas, fala, bom, vou jogar de preto então, né? Segura aí no preto e acho que tentar achar a segunda cor aberta. Provavelmente é vermelho. Segurar aí nessas cartas vermelhas que tem e tentar maximizar essa parada tudo, velho. Eu acho que é isso. É, grudar no Witch King. Olifante. Aqui eu acho que iria pela, tipo, tentar pegar o máximo de carta preta que eu consigo no começo do pack, sabe? Pra grudar no Witch King. Pegar, tipo, um Berserker aqui. Pá. Veja, Olifante. Berserker é muito bom. O Olifante é médio, saco? É melhor que com a montanha? É, mas eu acho que o Berserker faz mais coisa pro seu deck. Enfim. Warbeast. Nossa, preto já secou. Alcançar decks. Beleza. Malhur. Ok, melhorando. Bill Poney. Uma consideração. Explosar Bill Poney com sua Eagles. Raunt acima de morcego. Finalmente alguém com bom senso aqui. Nossa, aí pegou outro morcego. Você não tem muito humano nessas cores, né? Vai me perguntando já que você vai explachar Bill Poney. Porque não tem também, sabe? Breaking, melhor que Gorbang, ok. Pacifismo pro side. Blá, blá, blá. Não é nada. Uma patroa aqui, ok. Interessante. Então, cartas rápidas, né? No segundo pack. Tem o rolê ali da Eagles. O Bill P3 abriu um rally, ok. Acho que não tem nada em discussão aqui. P3, P2, Raunt. Acho que o segundo Raunt é um tanto pior que o primeiro, sabe? Eu também acho que a segunda Breaking é um tanto pior que a primeira. Mas eu acho que a fita do Raunt é um pouco mais pior. Por assim dizer. Já tem uma Breaking, já, né? Já. Mas, é... Não boto muita fé no segundo Raunt, não. Goblin, beleza. Usável. Nossa, olha as goodies. Quatro Swarming, ok. A envelope, nossa, tá awesome. Um Berserger pick 6. Maravilha. Mordor Master pick 7. Que bom demais. É final do pack normal, né? Cast, medicine. Tiro em raio de alguém. Beleza. Vamos ver como é que terminou, então, o deck de V. 3-0 com o Rakdos. Foda-se, Bill Pony. Nossa, 16 terreno. Achei um pouco agro. Essa é a ideia que tem os dois Raunt. Dá uma... Uma videnciazinha ali do topo. Mas tem muita carta de dois mana também. Nossa, curva de mana aqui tá linda. Tá linda. Mas é, será que Grond não era melhor aqui do que o Gluck, eu me pergunto. Talvez. Mas é, acho que a build é essa. O que eu pergunto aqui é Grond no lugar de outra coisa. Bem que você tem o combinho do Gluck com a Patron, né? É uma coisa. E aí tem as Raunt também. Que umas coisas você pode sacrificar. Eu gostei das dois Raunt na real. Foi bem inteligente, na verdade, dos dois Raunt. Pensando bem. Se você vai no rolê da Patron com o Gluck e tal. É tipo uma enginezinha pro meio do jogo. Onde o Rakdos flodaria. Onde o Rakdos floda e morre. Ainda mais com a curva tão baixa. Você tem essa engine com a Patron. Ou mesmo ficar chumpando com os seus Raunt. Crescendo o Gluck e tal. Interessante, interessante. Isso que é da hora. Quando a gente tá jogando na Arena, a gente não precisa dessas coisas, né? Mas não pode draft que os decks são piores. Você montar um motorzinho desse no seu deck. Patron, Gluck, Raunt. Então, te leva uns jogos, sabe? Te leva uma match ou outra. O bagulho é muito mais pegado. Bem interessante. Então, parabéns V pelo 3-0. Vamos lá. Shiroia. Com o Tom Rakdos também na mesma mesa. Tinha uma bandidagem descarada. Nossa, essa carta é fantástica, né? Essa carta é fantástica. É a mesma ideia aqui, mais ou menos, né? Aqui sem a enginezinha com a Patron. Mas é, tinha essa interação brava. Dois per bem. Aí a fita dos Gingli também, né? Pô, mundo que você faz Gingli depois de bandidagem pra dois. Dá uma limpadinha na mesa. Dá um auto-spin com o Gingli. Massa. Massa. Tem mais Leonel 2-1. Leonel fez um Celesnia. Botou uns Splash preto aqui. Sméagol, Raios e Xelob. Boas cartas pretas. Ah, tinha uma Bywater aqui. Bywater meio anti-sinérgica com seus chonkers verdes, né? Mas a gente faz o que dá, né? 16 lentes com a Mini Partings. Talvez mais uma floresta aqui, menos uma planície, porque a Partings pode pegar uma planície, sabe? Porque você tem a Bywater, que é duas brancas, né? Bastante carta branca. Ou não, né? Acho que é necessário. Spar. Mas isso aí é uma das coisas que eu consideraria. Bacana também. Saudade, Raxes Deck. Agora eu sou jovem de azul. Ferson mandou um Golgari. Nossa, esse aqui tá chique, ó. Uma pequenina, duas trilheiras. Tão tijolada, assim, mas... Linha de Tormento de Gola no turno 3. Tronk esperto na 5. Vai pra cima. Tem uns Mordor Munster aqui, um pra carta marcha. Pode crer. Da hora. As coisas são subpar, mas... Putz, 3 ramp barato é muito bom. É muito bom, nossa. Sei lá, arco, remédio, ferida. Mas paciência, é o que tá tendo, né? É o que a gente consegue pegar e usar. 16 lentes, show. Da hora. Então, é isso aí. Valeu, galera, da mesa B. Parabéns. Vamos pra mesa C. Bora, então, de mesa C agora, galera. Gamitos chegou aí na metade. Depois, acabando, eu já mando o vídeo lá no grupo de ZipTZopt. E amanhã cedo, isso aqui tá no YouTube. Pra quem não faz parte. Nossa, apoia-se mais que via. Então, vamos lá. Mesa C, quem fez 3-0 faz parte. Vamos olhar o log aqui agora. Fica num... Beleza. P1, 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 Xelob, Frodo, Grishnak. Nenhuma comum em consideração. Pra ser vanguarda, mas pegaria Grishnak. Bem interessante. Falou, foda-se. Não quero me meter com esse negócio de carta verde. Vou pegar Grishnak aqui, que é premium e segue a vida. Da hora. Aqui é muito bom, se você tá vivendo o sonho, né? Mas eu acho que o negócio das cartas verdes é que elas são melhores quando elas caem no seu colo do que quando você começa com elas, sabe? No fim das contas. Coração grita Frodo, né? Eu acho que eu prefiro pegar Aranha acima do Frodo. Aranha você pode botar num Dimir, mas fita sim, né? Golgari é bem legal. Mas é, Frodo é objetivamente a melhor carta aqui. A questão é as cores, sabe? Frodo é muito insano. Se não fosse o mana verde e o mana branco no canto, Frodo era tipo top 5 carta de edição. Sei lá, se todas as cartas fossem em colores. Tipo, Frodo é uma carta nível Bilbo, sabe? Mas... Talvez um pouquinho abaixo, mas a questão é a cor. Você pega um Bilbo e vai feliz. Porque mesmo que tiver vindo umas cartas meio merda, tá bom. Agora você pega Frodo e não tá muito rolando ou é muito osso. Um de Grishnak. Mandou aqui um Kansadex, pick 2. Beleza. Smite. Ah, Dananinha aqui, Grishnak é tão forte, né? Sabe? Vai no caminho mais seguro. Grishnak, Kansadex, Smite. Glub. Nossa, ótima sequência. Aí, beleza. Aqui parou a... Swarm of Moria Bilbo Pony e Fall of Gilgalad. Eu tentei jogar várias vezes com essa Forge de Galad. Eu acho que essa carta é meio merda no fim das contas, sabe? Essa carta me decepcionou vezes demais, assim, quando eu tentei jogar com ela. Aqui, honestamente, eu acho que eu pegaria Bilbo Pony. Por mais que eu seja hater de Boros. Bilbo é muito forte, mano. Bilbo é muito quente. Eu não acho que tem nada em outra cor aqui, tipo Snarling Warg. Pode pegar Swarming também, mas eu acho que você tá deixando muito na... Swarming não é tão horrível. Aí, o problema dessa carta, né? Quando você tá enfrentando ela... Você tá vendo seu oponente fazer ela quando ela é uma boa carta, sabe? Quando você tá jogando com ela, velho, tem tantas situações que ela é meio ruim, sabe? Você não quer realmente fazer ela porque você tem uma criatura só, zero criaturas. Então, tipo, ela é muito esquisita pra você jogar com ela, velho. Eu tentei usar ela várias vezes. Eu acho que é... Que é muito... É meio paia demais, velho. Acho que uma carta vai parecer muito melhor quando você enfrenta do que quando tá no seu deck. Porque você não vê quando ela fica mofando na mão dos oponentes, sabe? Então, acho que assim, Bill e Swarming me interessam mais que Fall pela minha experiência, sabe? Mas pode ser aí que o Angel teve outras experiências também. Nossa, Smite, Pix6. Vocês estão ouvindo muito 23 mágicas, hein, galera? Deixa o LSV ver isso aqui que... Fica em choque, velho. Ah, esse Frodo aqui, Pix6, é interessante, hein? Pegou Fall, o que custa ir pro Frodo? Hum, hum. Não, mas beleza, Smite. Nossa, e outra club, Pix7. É, isso aí. Pega as cartas vermelhas, velho. Pega as cartas vermelhas. Mandou um Horn aqui. Será que agora que vem o Gru? É hoje que a gente vai ver o Gruzão pegando fogo. O Horn, Entice Fury. Galadrim Guide é muito merda. Eu acho que eu pegaria os cachorros antes. Cachorro pelo menos custa 2. E funciona legal. Se você fizer um Omn Parting já é aceitável. Aí o Entice Fury. Certamente umas cartas... Cartas, meio... Cartas no purão. Minha Snot Loaring, Garden Guide, The Watcher in the Water. Logo, ninguém quer essa mítica aqui. A única carta vermelha no pack é o Goblin. Nossa, triste esse pack aqui, hein? Uau! Passou outro... Velho, acho que aqui você pega o The Shied, pá, acima do Goblin. Pensa que numa Mirror de Criaturas, se o jogo travar, tipo, o The Shied pode carregar, sabe? Você faz uma food todo o turno. Eu acho que eu pegaria o The Shied antes de Goblin. Não sei se você ainda está conseguindo jogar com outros decks vermelhos. Sei lá. Pivotar, mas... Lishnark, ok. Espear Master, eu acho super medíocre também, viu? Viz Breaking é melhor. Mas sei lá, quem sou eu? Não estou vendo exatamente o que você tem até agora. Sumário de Pix. É, estão faltando umas Criaturas, né? Beleza. Até porque se você vai ter, tipo... Aqui ele já tem duas Smites, mano. Isso aqui piora bastante. É, não. Eu concordo com o Haradrim, na real. Talvez o Goblin seja uma possibilidade, mas beleza. Pegar Rohin, roletar Rivery. Da hora, achei massa. Manda um Rhorn. Só tem uma Club. Isso até agora tem duas, já. Não tem, já tem duas. Beleza. Pega o Shonker. Rohin. Terceiro, Kanzadex. Only Fun. Oh, Feeding Scription. Big Set. Olha o louco, gente. O que é isso? O que é isso? Beleza. Pegar o Olifante, que está de Gru. Nossa, você vai maximizar a Feeding Scription aqui. Não é como se tivesse, tipo, as Partings, as Criaturas que melhora ela, né? Swarming. Lookout. Cast the Fire. Sonia Ferec. Ah, justo. Coletor a Rivery. Beleza. P3, P1, Firebrand versus Foray. Fica interessante, hein? Quantos o Anel Tenta Você tem aqui? Tem o Kanzadex. Se não tem o Anel Tenta Você. Tem um Rhorn. Então, dois. Tem outro Kanzadex. Três. Outro Rhorn. Quatro. Outro Kanzadex. Cinco. Cinco. O Anel Tenta Você. Yamas. Não tem nada de Yamas, né? Ah, tem um Swarm of Moria, que nem aquelas coisas. Ah, tem os Grishnak também. Olha, bem interessante esse pack. Eu acho que é Firebrand, de todo jeito. Firebrand é muito barato, muito eficiente, né? Mas bem interessante esse pack. Eu acho que meio que quase sempre é Firebrand. É, Gru Spells. Então, eu pensei nisso também, mas é bem diferente os decks. Se parar pra olhar o que eu tinha, tipo, e o que tem aqui agora, sabe? Você precisa ter os Kitz Spells, né? Os Rally, as Many Partings, eu acho. Tipo... Precisa ser os seus terrenos, suas criaturas. Quarto Kanzadex. Gimli? Sei lá, eu prefiro bem mais um Bag End Porter do que um Gimli, eu acho. Qual que é a deck, se pá? Um Goblin? Esse Merry também, bem forte. Tipo, independente de sinergia de Fudge ou não, sabe? Um 2-2-2 pra Nataka faz uma Fudge. Se você tem uns Anel aqui, o Merry fica difícil de bloquear, ele carrega o jogo e vai embora. Porque é jogo de Race, assim. Terceiro Smite. Bag End. Tem um mundo que você considera pegar Song aqui, com tanto Drop 4 já. Que eu acho que vai terminar uns Drop 4 de fora aqui. Orbeast. Aranha. Outra Orbeast. Tuk Keeper. Ah, ele é Shire Roleta. Beleza. Vamos ver qual que terminou o deck. De faz parte. 4 Cancer Dex e 1 Gimli. É, terminou deixando as Bag Ends de fora, sabe? Então esse é o negócio. Existe um mundo que você pega Drop 4 demais, né? 15, 16 Lens. Nossa, que foi na coragem! Beleza, você tem as Atalaya e a Falk que dão Vidência. Sorm of Moria, mas eu acho que aqui, nossa, bem ganância. Eu poderia jogar com 15 Terrenos só. Mas enfim, né? Eu utilizaria Gimli tranquilamente, eu acho, para uma Lens, sei lá. Se pá. E aí é, vai Atalaya para arrumar os Draws. Talvez as 3 Atalaya carrega nesse sentido aí. Acho meio arriscado, meio nervoso. Mas ficou da hora o deck. Ficou bem da hora. 7 Ring, Tempets e o... Show! Tem umas Club na cara. Mas isso aí, Gru fazendo 3-0, galera. Vai vendo. Quem falou que era o pior deck. Aí, Klazika, 2-1. Com Rakdos. Nossa, tinha Goblin nesse draft, hein? 5 aqui. Outro Grishnark. Aqui, Terrenos pegando os dois Foray. Então... Ah, tinha uma Bandidagem também. Outro Zamas. E a Trombeta de Gondor, com o Gotimog, para dar Death Touch para as Fichas. Disgusting. 2 Porrete também. Mais um Smite aqui. Agora eu dividi o vermelho. Legal. Show! Aqui, 17 Lens mesmo. Neck normal. Final. Ah, a Fira Inscription ali. Agora que eu vi. Fira Inscription com 3, 5, 8, 9. 9 mágicas. É o mínimo do mínimo. Na prática, eu estou querendo um pouco mais. Na minha Fira Inscription. Mas tem o Anel Tenta Você também. Então, vai embora. Leluís mandou um 2, 1. Nossa, também tá o de vermelho. Que isso? Geral. Nossa, 2 Foray e 2 Inscription. Que isso, velho? Só tinha carta vermelha nesse spec, velho. Jesus. Aqui, My Angel. Eu acho que talvez você foi na sugestão do Draft Monster. Botou uma montanha a mais, um pântano a menos. Eu trocaria fácil aqui uma montanha por um pântano. Fácil, sim. E eu não gosto de Minas de Moria normalmente. Mas aqui, como você tinha um Splash da coisa, eu acho que faz bastante sentido. Acho que a galera pega Minas de Moria e bota no deck de Alegre. Eu acho que você não devia. Mas se você tá Splashando, até vai, sabe? Mas dá hora esse deck aqui também. Nossa, 2 Inscription. Regaçando, velho. Altas de Spell aqui. 3, 5. 6, 8. 11 mágicas. Dá hora. Talvez ela possui um terreno a menos também, com seu Olifante, com seus Línguas. Tipo... Aqui tem 17, né? Eu não tô viajando na conta. Perdeu, faz parte, pode crer. Vamos ver. E Red Hanzo mandou 2, 1 também, de Selesnia. Tô achando um Denethor. Denedere. Nossa, 3 Bywater. 3 Cachorro, 2 Frodo, umas Rosinha, o East Farting Farmer. O East Farting Farmer, velho. O East Farting Farmer é a prova que na Terra-média o vento sopra do leste pro oeste. Porque ele é o East Farting Farmer. Se ele... Se ele fosse o West Farting Farmer, ia voltar na cara dele. O peido. E aí, eu vi essa piadinha no podcast Mystical Dispute, queria compartilhar aí com vocês. E aí, eu vi essa piadinha no podcast. É... Pô, na moral aqui... Eu botaria esse Bag End Porter. Parece mó bom nesse deck, velho. E o Huorn também. No lugar de alguma coisa, sei lá o quê. Mas o 2 parece bem bom. É que está na Bywater, né? Eu acho que a ideia aqui é evitar, tipo, os bichos grandes. Mas... É, nem sei o quê que eu... No lugar do quê que eu botaria também, velho. Mas parece bem bom. Tanto o Porter quanto o Huorn. A fita do cachorro é que eles... Um piora o outro, né? Então, talvez eu pararia, tipo, no segundo cachorro, sabe? Pra tentar acomodar esse Stronger aí, o Porter e o Huorn. Sei lá. Tinha outro Frodo no side, velho. Nossa, eu não deixaria nenhum Frodo de fora. Eu usaria três Frodo se eu tivesse. Mesmo sendo lendário. Real, assim. Porque se você tem três Frodo, a chance de você estar sempre no anel nível 2 é, tipo, alta, sabe? Então, a pior das hipóteses, você descarta o outro, sabe? Você paga dois mana pra subir o seu anel dois níveis, né? Pensa, é. Se você já tem um Frodo, se você jogar o segundo, ele vai trigar e o outro Frodo vai trigar. Então, você está pulando dois níveis do anel. Se gastar uma carta pra subir o anel dois níveis, eu acho que compensa. Então, acho que vale usar três Frodos, né? Fácil. Mesmo raciocínio do Bilbo, sim, exatamente. Então, é. Nossa, eu nem tinha visto. Mas fica a ideia aí. É, tipo, Denethor talvez nem é necessário aqui, sabe? Três Frodo, sei lá, velho. Denethor está despachado mega no pelo aqui, né? Um Pantan de Denethor. Então, tipo... Ah, tem uma Wozzy também, mas beleza. Spain ainda é pouco. Mas fica aí a ideia. Então, isso aí era... É, agora já é mesa D. Então, parabéns, valeu pra galera da mesa C. Vamos lá, gente. Então, quem fez 3-0 na mesa 7D foi Arturios. Aqui a gente vai olhar o Daft agora. Começou o P1, P1, mandando uma Elwin. Elwin. Nossa, pera, esse pack está bem trash, velho. Aqui é, tipo, entre Elwin, Rail, Lobelia. Três cartas até que próximas. A gente tem mais upside. Acho que em Rail tem mais upside, mas é duas cores, né? Elwin versus Lobelia. Se você terminar no deck branco, Elwin, beleza. Vai deitar, né? Mais aquele negócio. Mas se for pegar uma carta branca, eu prefiro pegar em Rail pessoalmente. Eu acho que Azorios é um bom deck. Ou você pega a Lobelia, que está na cor mais segura, né? Bem interessante esse pack. Mas se você gosta de jogar com Boros e tal, dá pra pegar Elwin também. Acho que, tipo... É a sua praia. Mas eu pessoalmente acho que iria de Rail agora. Agora onde eu estou no formato, assim... No Arena, pelo menos. Uff. A gente passa um Rail. Beleza. É um Rail. Acho que é o melhor pack aqui ainda, né? Uma das cartas brancas. Esse aqui é o outro de começar com a carta branca, né? Mas é um monte de coisa que não te interessa. Pessoal, começado com o Enraio, eu não estava muito melhor também. Um outro Enraio. Vou falar que tinha Mortank só, mas... Se você começa com o Lobelia, está meio osso também. Você tem Round, Mads. Não tem Round. Beleza. Não dá pra dar muito peso nessas primeiras cartas aí. Pick 3, Grishnak. Melhor carta aqui. Então, Elwin, Prince, Grishnak. Beleza. Vamos ver onde a gente chega. Pick 4 tinha um Cansadão. Cansadão acima de uma Lore em Revealed, né? Bem interessante isso aqui. Tá, né? Não tem muito subsídio pra discordar. Eu acho que iria de Lore. Eu acho que é uma carta muito melhor. Mas talvez a ideia aqui é, tipo... Um Boro, sabe? Com Elwin e Grishnak. O Cansadão é bom. Não sei. Continuar no vermelho. Porque você não tem nenhuma carta azul, né? Você tem um Enraio que é azul e branco. Então, é um tanto... Mas, sei lá. O raciocínio aqui é que Rohirin te deixa, tipo, mais caminho do que a Lore. Mas não tenho tanta certeza disso. Lore, em última instância, é uma carta melhor. É, tipo... É a carta boa e a carta flexível, sabe? Acho que eu ainda pegaria a Lore cedo, assim. Até porque você não pode dar muito peso pra nenhum desses picks. Sei lá. Mas aí, pick 5. A gente vê uma Sanction. Aí, agora eu queria ter a Lore em Revealed. Pique 6, Hortank. Tá. A outra opção é Swarming, que não é aquelas coisas também. Carcinho esquisito. Pique 7, outro Hortank. Eu pegaria Noughts acima da segunda Hortank. Eu pegaria, tipo, muita coisa acima da segunda Hortank. Mas, especialmente, Itlain Noughts. A mais quando você tem uma Sanction na pilha, né? Que te ajuda a achar a carta e tal. Esse é o cemitério barato de comprar mais carta e te dá tempo. Não acho que... É close aqui, não. Grey Havens. Cavalo. Achei que depois da coisa aqui, eu já tinha ido com força, mano. É. Meio osso essas cartinhas, hein? Surrounded. Ele pega um Tuque Reaper. Talvez voltar ali. Androval. Glitchcraft. Rising. Então, foi algum... Viu alguns caminhos aqui no pack 1, né? Tá com o pézinho em algumas lagoas. Tem umas cartas ali que deixam jogar de Azorius ou de Ezete, dependendo do que vier depois. Interessante. Tentar achar aqui o caminho. Começo pegando P2, P1 Birthday. Maravilha. Melhor carta aqui. Vai nos dois decks. Ótimo abrir isso aqui. E aí, viu um Bilbo P2, P2. Aí, beleza. Acho que vendo o Bilbo, você já pula no Ezete. E vai embora, mano. Bilbo carrega demais. Aí, não tem muito caos. Vai ter que pegar umas cartas subpar, né? Tipo, low indie, mas totalmente usável. Deceive, ativamente bom. Glorious Galee. Legal. Galee vs. Lutin. Eu tô achando que a primeira cópia de Suting é melhor. Também, tipo. Aí a segunda eu acho que é mais discutível. Mas na hora que você tem vários card draw, a segunda é melhor, até a terceira. Tô achando que isso aqui é melhor que isso. Mas, sei lá. Eu ouviria alguém a favor de Gale. Tipo, o que tem a dizer. Mas eu acho que eu prefiro começar com Suting. Galee deixa... Ah, é. Tem os navegador, né? Ah, tem um navegador. Ah, mas... Suting também, mais ou menos. Porque essa aqui tem a palavra mágica. O anel tenta você. Essa aqui também, mas tem um if antes, né? Beleza. Peixe. Acho que eu prefiro pegar um CasterT5 com peixe. Tudo menos peixe. Chá de terras. Outro navigator. Tá. Nossa, tá bem raso esse spec, velho. Cruzetão. E aí, Rafa. O pássaro do peixe. Então. É, aí terminou meio... É que é um meio osso, hein? Tipo, a última carta boa aqui foi Gale. Beleza. Birth, Escape, Build, Below End, Decieve, Gale. Tava ok. Depois foi assim, ó. Desabou o Power Level o resto do pack, velho. A gente nunca viu uma carta vermelha sequer. Mas aí tem um FFF. Maravilha. Gandalfão. Pick 2. Maravilha. Aí, Suting. Hali. Gloin. Ok. Aí vai embora o deck, né? Dreadful. Uma Glandring. Uau. A facozona do Gandalf aí. Pô, Jordan. Valeu demais pelo Sub, My Angel. Transforming of Moria. Com a Hells End na roleta. Delícia. Knott's na roleta. Nossa. Lancer Breaking. É, o deck então é o pack 3. É o negócio da Gunption, né? O pack 3, tipo, salvou, sabe? Ficou firme ali. Não apavorou. O pack 3 veio o que precisava. Porque você estava secando ali. O pack 1, olha lá. Pegou um monte de carta vermelha. Delícia. Então o vermelho estava sendo pego do outro lado, né? O pack 2 não passou nada para o Arthur. Vamos ver como é que terminou aqui o deck. E Zetão. 15 lanes. É. 15 lanes um pouco ganancioso, né? Ainda mais se a gente tem uma... Uma Glandring, um equipamento no... Coisa, né? Mas beleza. Tirando o peixe, eu não estou vendo carta ruim aqui. O Swarming. Ah, o Surrounded. É, talvez trocar o Surrounded num terreno que eu faria aqui. Deixa o peixe. Surrounded é uma mágica pela Glandring também. Então talvez tirar uma criatura. Pelo nome do deck, Is it Creatures? E nossa, não. Eu usaria o Illowind acima de umas coisas aqui. Tipo o Surrounded, com certeza. O Illowind mó bom. Tipo, entre um 5 mana 3, 4. Ovidência 2. Um 4 mana 3, 3. Porque o 1000 não é relevante, sabe? Acho que é essa é a fita. Claro, você fez um Grishnak, um Swarming no turno 3. O Surrounded é 3, 3 limpetua. Aí dá um up e tal, etc. Mas enfim, isso é tão da hora. Parabéns pelo 3-0. Quem mais estava na mesa? Ó, Mr. Mojo. Mandou um 2-1 aí de Rakdos. Splashando o Lore em Gift Sension. É, então. O meu problema de usar Lore em para splashar é esse que você nunca vai fazer só Lore em, sabe? A não ser que você especificamente... Tenha, tipo, Lobelia ou Swarming of Moria para fazer um tesouro, sabe? Então, tipo, hã... Foda, sabe? Podia ter, sei lá... Tirado um... Sei lá o que, velho. Botou numa ilha. Como faz separar o bicho da mágica? Você escreve isso aqui que está escrito, ó... T dois pontos Cria. Só se você escrever CR já vai. Seria T dois pontos Creature, né? Mas qualquer abreviação de Creature que você escrever já vai. Tipo, T dois pontos CR já vai. Mas tem que estar puxado para cima também, né? Aí você para. O que você escrever aqui, você pode, tipo... Se você escrever aqui Lancer. Ele só vai mostrar os Lancer na coisa de cima. Se você escrever... Humano. Vai separar os humanos em cima, o resto embaixo e assim por diante. Mas, enfim... É... Isso aí. De resto, cartas, velho. Eu não sei se você quer realmente esplachar Ascension, sabe? Esse é o problema, velho. Eu queria depois saber... Quanto que funcionou esse plano aqui. Porque, tipo... Ascension com 12 mágicas, sabe? Essa carta vai ter muito impacto, não. Talvez te atrapalhar, mas que ajude. Ah, e assim... Um Iron's Gift eu adoro, mas é... Não sei se isso aqui era o ideal mesmo, saca? Mas em Odegor, dois, um. Mandou um Boros. Sem caô. Dois drop um, sete drop dois. Beleza, né? Estava usando aqui a hora da ira, a hora da ruína. Com Rale, com os Protector. Interessante também. Bocana esse deck aqui. Boros Classic. Não sei se botaria alguma coisa aqui de fora. As duas Fugas de Earth Tank parecem bem fortes, velho. Existe só que é o Spice do Boros. Essas Fugas de Earth Tank. E aí usar dois Bandeer de Edoras para atirar os Blocker. Parece bem melhor Bandeer de Edoras do que, tipo, aquele pacifismo horroroso, sabe? Acho que o ideal aqui é só se esse Olifante fosse uma Águia para você combar com Shadowfax, né? E o Rodrigo fez dois Zoom de Simic, Splashando Pippin. É o deckzão de Vidência aqui, Galadriel. A única payoff é a Galadriel, na verdade, né? E as Ninho, Rodel, Watcher e a Armin. Tá da hora esse deck. Não tem muita carta ruim. É como esses decks de Vidência tem que ser, tipo, sem muita carta ruim, sabe? Menos que é, tipo, Galadringaide, por exemplo. Acho que é horrível, mas aí quando você tem duas Ninho Rodel, uma Armin e uma Galadriel, já dá uma melhorada. O problema é quando você tá, tipo, um 4 Galadriel e o seu deck só funciona através dessas sinergias. Mas aí quando você tá usando, tipo, cartas boas, tipo, Horses, uns Porter, Card Draw, os Knots, né? Knots é muito legal, porque funciona com as duas pessoas lá do seu deck, uma interação. Também liga suas paradas. Esse deck ficou bem bacana. Poderia ter cortado uma lente, pá, com os Many Partings. Mas com tanta evidência, também você joga os Terreno Extra profundo. Então não tem muito caô. Então essa foi a mesa D. Valeu e parabéns pra galera. Então bora pra última mesa. Mesa E, galera. Quem fez o 3-0 foi o Grande Jordan. Mistério do Planeta. Então vamos lá. O que é isso, Golgari? P1, P1, Nazgul. Ok, beleza. Não tem nem o que discutir aqui. Nada do pack na mesma frequência. Troll. Manter o preto ali, beleza. Nossa, um monte de carta verde passando a rodo. Isso que é uma piada, né? Pick 3, Patrol. Seguindo o preto. Nossa, dureza já. Patrol pick 3, hein? Killer demais essa carta, velho. Outra opção é Snarlene Warg, que também é, nossa, Ultra Filler. Que packzinho safado, né? Que beleza. Dá pra usar pra troll, sabe? Mas, nossa, que apavoro. Ah, não. Imagino, mas, nossa, tá muito triste. Porque, é, não tem muito... Outra opção também. Aí, beleza. Lançaram um Frodo Baggins, pick 4. Jordan fala, bom, vou especular no Frodo. Não tem mais carta preta no pack. Com as opções em outras cores. Smite, Iron's Gift e Mirror Mirror. São cartas. Mas, é, Frodo é bem forte. O que a gente tava falando. Aí, manda um Lash depois. Nossa, nem carta verde tem mais nesse pack. É isso. Baraddur. Frodo pareceu uma anomalia, né? Baraddur. Escape from Hurtank. Nossa, e pick 7, um Telden aqui. Essa galera tá ouvindo muito 23 mágicas. Pergunta, será que Escape era o pick mesmo? Ao invés de Song? Hmm, Spyro. O Iorette é uma carta. O que você tinha de verde aqui mesmo? Era só o Frodo, né? Frodo Aranha. Talvez você precisou de esplachar o Frodo. BW ou BG. Não sei se BW quer Hurtank, sabe? Essa é a fita. Hurtank é meio que uma carta tempo. Tipo, tipo Boros, Azorias. Não sei se BW quer Hurtank. BW é uma puta deckgrind. Eu não sei a experiência que você teve com Hurtank no BW, né? Eu tava pensando em Song. É porque se você fosse jogar o Frodo, seria muito mais provável você jogar de BG, sabe? Porque você ia conseguir esplachar o Frodo, né? Bem, que dá pra esplachar com Ent e tal, mas eu acho que é muito mais duvidoso, saca? Deixa eu pensar em Song antes de Hurtank. Aí, beleza, Aranha. Iorette é muito melhor do que parece, mas é, acho que provavelmente é Aranha mesmo. Não tem nada pra ir pra Azul aqui. Develop. Kaut. Mesmo. Verde sobrando. Classic. Beleza, terminou o pack com Terras. Já dá uma força também. Então, vamos lá. A gente tem aqui quatro cartas pretas, seed mais ou menos, né? Umas cartas verdes. Um Frodo. Pack 2 Gollum, beleza. Not Close com o resto. Acho que... Daria pra considerar a Rose, mas acho que tá bem atrás. Até porque você esplachar a Rose é bem pior também, blá blá blá. Tinha que você fosse, de fato, jogar de BW, né? Mas eu não acho que tá muito provável pra ir ter esse final do pack aí. Gollum. Gollum. Mirror Mare. Oh, Ryze. Nossa, agora os Land Cycler sobe muito. Mordor Monster. Fountzinho. 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 Olifante. Interessante. Justo. Justo. Bom com Ryze. Se for botar uma carta vermelha aí no deck, resolve. Ah, curti. Bem melhor com Ryze do que a Águia, né? O Smite. Nossa, outro Smite. Não tem nenhuma remoção até agora, né? Ah, você cortou o Smite. Então, em portanto, você não ia esplachar esse Smite. E você teria pego o segundo, né? Ah, o Coisa Casta furou do Great Hall. Ryze é na mesa. Isso que é muito bom com... Porque aí com Ryze eu tô ativamente feliz de usar o Olifante, sabe? Talvez pegar os Smite, velho. Mas é, o Coisa ajuda com o Frodo. Não sei se vale esplachar dois Smite também, sabe? Provavelmente não. Guide Rockets... Medicine... Patrol... Beleza, beleza. Provavelmente o deck não tava muito bom pra precisar de passar o Smite, bota fé. É. Não, é bem possível. Bem possível. Tava considerando a possibilidade. Ah, isso que é osso, velho. O verde é muito osso. Ai, ai, ai. Mad versus Rescue. Rescue é mó quente, mas tem as coisas aqui. Tem Nazgum, tem Gollum. Vermeer. Vermeer. Intensores, que até parece meio osso, né? Prodo, claro, mas... Não sei quem Merry vai fazer também exatamente pra você. Bite. Mas que Cycler! Você só tem um Olifante, velho. Os Cycler, mas aí você tem... Ah, não. Você tem um Troll de causa Doom. Agora que eu vi, porra. Eu tava achando que essa carta era outra carta, velho. Tem um Troll. Não, beleza. Tem um Troll. Deixa quieto. É. Eu tava jurando que era outra coisa. Não sei nem o que, velho. Talvez eu vorei os Felbeasts. Eu achei que era. Ah, mas beleza. Aqui tem um segundo Cycler, mas é Bite mó bom. Isso é uma dúvida real mesmo. Isso é uma dúvida bem real aqui. Não tem nada pra interagir, velho. Não que eu acho que você precisa de interação, sabe? Eu acho que eu iria de Ent. Você não vai roletar esse Ent. Acho que nesse ponto que você tá aqui... O Ent, pra você ter uma coisa a mais pro Rise, vai dar mais diferença. Eu acho que se você pega os Smites, tipo... Você precisa menos disso, sabe? Você pega o segundo Smite. Porque esse aqui é o Olifante. Pra... A gente permite... Não, eu não tô nem pensando no Cortalente. Eu tô pensando é no... É no Rise, né? Especificamente no Rise. A jogada que você faz, tipo... Turno 4 Rise, tira uma criatura e bota um Ent ou um Troll é muito forte. Mas aí você quer ter, tipo, vários Ent Troll, né? Ou até o Olifante. Eu tô quase querendo esplachar, tipo, Olifante. Só pelo... Pelo Olifante, depois de você não ter pego esse Ent, sabe? Vamos ver se vem mais Cycling. O Pathfinder. Muito importante. Steel Deconers, uma interação. Ok, bem bom. Porter aqui também. Agora só vem lixo, né? Chance Match. Tipo, P-Larger, tá vendo? Talvez até usar de um Rockets, né? Esse negócio pra achar o... O Ent e os Smites, você podia botar um Rockets no deck. Vamos pra achar branco. Outlawing, Androvão... Vamos ver como é que terminou isso aqui. Então... Duas planícies pra usar Landroval, Frodo e Shadow Summoning. Tinha um Great Hall também. Envelope e o outro Pathfinder. Ah, até que tem bastante Fixing. Sete Florestas. Pouquinho osso, né? Essa não tem Partings também. Ah, não. Com esse foguete dá pra... É. Agora que eu vi o Kit Vidence aqui, as duas Atalachos, os dois Elf. Então esse é o famoso Abzan's Cry. O engraçado é que, ó, Raunt é um Elfo também. Liga essas fitas, né? Então é o mais sensacional. Só tem uma Partings? Você não tem Partings, velho. Você não tem Partings. Não, acho que a build é isso aqui mesmo, sabe? O foguete dá uma ajudada aqui. Mas... Mas... Da hora, da hora. Mas é, pô... Eu tô quase botando o Olifante. Tipo... E aí você tem envelope e foguetes, né? Sei lá, mano. Rise com um bicho, pessoal, é bem pior que com três, sabe? Ainda dá pra você jogar. Ainda vai fazer alguma coisa às vezes. Ainda é legal com Raunt. Mas... A diferença de Rise pra um, de Cycling pra três, Cycling. Tanto, né? Mas show de bola. Parabéns pelo 3-0. E quem mais estava nessa mesa? Gima fez dois Zoom de Dimir. Dezesseis Land no Pelo. Dois Resgate de Sauron. Da hora, hein? Nossa, dois Rensan demais, né? Aí tem aqueles Garbage lá. Traição de Zengard. Que eu acho que tem jogável cercado por Orc. Velho. Mas beleza, né? Essas cartas aí. Vigia. A galera se vira, velho. Dois Warg. Precisa ver como o draft é duro, velho. Nesse nível, o bagulho é muito duro. Nunca vai botar Fence aqui no Arena. Mas esse é o fit. Você nunca precisa botar essas cartas no seu deck na Areninha, saca? Jogar de Cerro G3. Raiz pra Trout, 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 4. Ah, da hora. Da hora. Quem mais? O Caipira mandou dois Zoom de Rakidão. Nossa, três Machado de Gimli. É agressivo, velho. Bem agressivo. Botando os Mother Mustard ali pra trabalhar. Fim da Querela. Ah, 4-1 agora. Plow. Plow. Tinha um Gotmog ali pra dar... Os Machadinho bem legal com a Vanguarda. Nossa, três é bem agressivo, mas... Mas da hora. É o que tá tendo, né? A gente usa o que precisa aí no deck. É, o pod é forte. Não, exatamente. Essa é a fita, velho. É, tá terminando tipo com... Warg Rosnador, Guia Galadrim, Machado de Gimli. Vamos ver qual que é o garbage injogável aqui. Segundo Café da Manhã, sabe? Você nunca vai ter que usar essas cartas na areninha, velho. Mas é, Prof. Galileu mandou um Celesnia. Ô, três Bag End. Dois Protector. O Drop 4 aqui tá forte, velho. Com duas Rosas. Uns Fazendeiros. Tafeta. Frodão aqui também. Tá bem legal esse deck, velho. E o Coro Elfico pra... Botar o Martelo. Nossa, pra quem que Prof. perdeu? Ah, pro Mistério mesmo, que é isso, hein? Da hora. Tá um show, pô. Bem legal ver esses decks aqui. Virando, velho. Muito massa. É isso aí, galera. A gente brinca. Se pegar esses oito dessa mesa aqui. Botar em mesas aleatórias no The In do Pro Tour. E eu acho que a galera dá um caldo, velho. Na moral. Essa Liga My Angels é o torneio de maior nível do Brasil. Então, sei que ainda não participa. Confere lá o nosso apoia-se pra entrar aí no rolê. Treinar com melhores. Se no Café com Rose melhora um pouco, mas é ruim. Não, bota fé, imagino. Mas é. Tem que usar essa carta, né? Mas não tem escolha. Faltando uma playboy. Idealmente não usar essas coisas, mas a gente faz o que dá. Mas é isso aí. Parabéns pra galera da mesa aí. Então, vamos ver aqui só pra encerrar, então. Aqui tá o nosso ranking. Mistério do Planeta assumiu ali o primeiro lugar. Junto com o Arconde. Depois desse 3-0. Logo na seguida, terceira e quarta, a gente tem o Kaipiri e Gima. Que fizeram 2-1. Empatado ali em quinto lugar, o Prof. Galileu, que também fez 2-1 com o Escudeiro. E ali, em sétimo, ali a gente tem 5 pessoas no bolo da repescagem logo atrás. Então, se a liga terminasse hoje, a gente ia pegar esses 6 primeiros, iam pro top 8 e ia fazer uma repescagem entre esses 5. E os dois campeões da repescagem iam pro top 8 também. Mas a liga não termina hoje. A gente tem mais duas semanas, tá, galera? Então, se você não jogou as etapas anteriores, não tem problema. Pode entrar aí no meio e jogar. Ainda vale gemas, como a gente falou na mesa A, né? Tanto em férios quanto gamitos. Não tinham participado ainda. Já chegaram fazendo 3-0. Já levaram as geminhas. E a próxima temporada de Eldraine já tá chegando também. Fiquei sabendo ali que no dia 11 de setembro já tá rolando a primeira etapa da Liga My Angels Eldraine. Então, bora participar, ficar de olho. Só conferir lá o apoia.se. apoia.se barra migocheiras, o melhor lugar pra aprender draft no Brasil. Chega com nós. A partir de 5 reais por mês, já pode jogar todos esses torneios. Receber aí uns reviews no giro. Trocar ideia com a galera lá no ZipZop o dia inteiro sobre draft. E muito mais, gente. Confere aí, depois o apoia. Esse aí tem conteúdo extra, conteúdo extra plus. Pode até marcar umas aulas. E é isso aí. Valeu, galera. Que assistiu mais esse giro. A gente se vê na próxima semana. E aí E aí